Páscoa nas lojas brasileiras, uma delícia, você pode vir comprar à vontade, tem muito chocolate, muita coisa gostosa e olha, tá com o bolsinho aí sequinho, não tem problema não, que eles estão facilitando pra você, tá? Não se preocupe, porque nas compras acima de 30 reais, você vai comprar 3 ou 4, 5, 6 ou 10 ovos pra sua família, você vai comprar mais que isso, não vai? Cheque direto pra 30 dias, ou então no seu cartão de crédito, em 3 vezes sem juros, traz o cartão, traz o chequinho, vem comprar delícias de Páscoa aqui nas lojas brasileiras. Por exemplo, bolo de Páscoa, o Pasquelo, hum, uma delícia. Deixa eu ver quanto é que pesa esse aqui, ó, 500 gramas, ele tá saindo por 3 reais e 30 centavos, tá? Então corre pra cá e olha, tem promoção, e agora vou falar, tem mais coisa gostosa, ovo de Páscoa, olha só que montão. Esses aqui numa promoção pra você, imperdível, porque dentro deles você pode, você pode encontrar um vale-prêmios, tá? Qualquer ovo de Páscoa na loja, se você achar um vale-prêmios, você ganha instantaneamente televisores, batedeiras, barbeadores, depiladores, muita coisa legal, agora tem mais, porque comprando qualquer ovo de Páscoa, você pega esse cupom aqui, preenche, e de 5 a 15, você volta pra loja com esse cupom, troca por um outro cupom que vai ter uma leitura ótica pra você fazer e ganhar um Ford Ka. São 10 carros esperando você, então venha, se você ganhar com o vale-prêmios, você ainda concorre a Ford Ka. Aqui o exemplo da Nestlé, tem aqui o Nestlé Magic, esse é o número 20, são, deixa eu ver no total aqui, 300 gramas de ovo pra você com a turma da Disney todinha, por apenas 8 reais e 89 centavinhos, 8 e 89, o que você faz? Corre pras brasileiras já! Lojas de shopping, coragem de shopping, lojas de rua, de segunda a sexta das 9 e 19, sábado das 9 e 18 e domingo das 10 e 18. Pra qualquer informação é só você descarra 524-8247, 524-8247, lojas brasileiras, vem!